MÚSICA 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 Você não tem essa cara bonita É tão difícil de sair Mas tudo certo Eu me amarei com você São duas Deixando a cara e falando Todas as mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante O mar Eu vou te amar Como um idiota Vou te pinturar Para o bem do lado Tá me aqui no meu espéu Você me viu Mas esquece que a gente existir Vou te beijar Como um idiota Beija Vou me preparar Para o ser que você já não me queira Mas se você não se cansa Eu vou te amar Como um idiota Amar